Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu vim para este debate na expectativa que ele seria um teste do PSD ou CDS, na expectativa do próximo programa eleitoral. Mas na realidade enganei-me. É sim um teste à nova liderança do Partido Socialista. E mais que um teste, é um desafio, um convite para a reconstituição do Bloco Central, dos interesses, também na área da saúde. E não é para bem do Serviço Nacional de Saúde, é para mal do Serviço Nacional de Saúde. Portanto, continuem por essa via, que insistindo, 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 o Dr. António Costa ainda chegará à frente. É uma questão de insistirem. Bom, vamos continuar o debate que estávamos a travar. Sr. Ministro da Saúde, na realidade, ao mercado da saúde, Mas o problema foi que eu também nunca o ouvi levantar-se, e também nunca ouvi a bancada do PSD, a bancada da direita, e também a bancada do PS, levantar a sua voz contra o crescimento absolutamente anormal do setor privado da saúde em Portugal. E porquê? Exatamente pelas razões que o Sr. Ministro há pouco referiu. É que isso adulterou de tal forma as regras e as forças de atração que dificultou a vida ao Serviço Nacional de Saúde. E porquê? Porque o sistema de ensino não está hoje em condições, como não esteve no passado, de produzir, digamos assim, médicos para satisfazer as necessidades públicas e privadas. E a sua responsabilidade era, nesta situação difícil, que eu reconheço que é difícil, melhorar as condições concorrenciais dentro do SNS. E isso o Sr. não fez. Segundo ponto. O Sr. Ministro, quando se ouve o Sr. Ministro falar, nós às vezes ficamos com a ideia que o Sr. Ministro é a espada que há de cortar, ou que já está a cortar, a cabeça da indústria farmacêutica. Eu queria confrontá-lo com essa imagem, perguntando-lhe, porque acho que este debate não pode terminar sem que o Sr. Ministro fale sobre isso, falando-lhe em dois pontos muito concretos. Eu queria saber, tenho essa curiosidade, qual foi exatamente o acordo que fez com a indústria farmacêutica para a redução da despesa em 2014. Porque eu comecei a ouvir o Governo a falar em 400 milhões, mas parece que o acordo são só 160 milhões. E, portanto, se bem percebo, até é inferior aos anos passados. E o segundo ponto é este. O Sr. Ministro tem falado muitas vezes, relativamente à hepatite C, sobre o preço do novo tratamento. E fala agora num plano que permitirá tratar 1.200 doentes em 5 anos. E um plano que custará 20 milhões por ano para tratar, no final desses 5 anos, este número de doentes, vezes 5. 1.200 doentes por ano. Eu quero perguntar, Sr. Ministro, como é que o Sr. pode anunciar esse plano se não tem nenhum acordo com a indústria farmacêutica? Ao contrário, ao contrário do que acontece em Espanha, do que acontece em Itália e noutros países da União Europeia. Porque o Sr. Ministro, desculpe que lhe diga, passou-lhe uma fantasia pela cabeça. Essa questão de ir convencer os parceiros europeus a negociar um preço em conjunto, tendo como referência os preços do Egito, isso é uma fantasia para adiar o problema. O Sr. Ministro sabe que é assim, que eu tenho razão no que estou a dizer. É uma fantasia. Porque a única forma, a única forma que há de evitar a situação escandalosa que se vive hoje no domínio dos preços da indústria farmacêutica, uma das condições é na União Europeia tomar a única decisão que pode intervir sobre isso. É proibir a livre circulação do medicamento. Enquanto não o fizerem, os Estados-membros da União Europeia estão sempre em risco pela esforça e imposição dos preços por parte da indústria farmacêutica. E, portanto, Sr. Ministro, pés na terra, deixe-se fantasias. Como é que vai assegurar esse plano? Como é que vai assegurar que os doentes portugueses tenham o mesmo direito ao tratamento, aos progressos da medicina que hoje estão à disposição do SNS? Obrigada. 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 Obrigada.